Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos conteúdos semanais, dessa vez em formato de gravação, na quinta-feira, dia 26 de janeiro, que é nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. A minha internet estava péssima aqui, estava tendo vários problemas ao longo do dia, com oscilação, teve momentos que caiu, ficava muito lento, então eu optei por não fazer a live para não ter um desempenho ruim, ficar parando toda hora, correr o risco de cair a live no meio, e decidi aguardar o momento que ela estivesse um pouquinho mais estável e fazer essa gravação. Eu preciso da internet, afinal de contas eu vou utilizar o Elementor aqui, mas pelo menos com a internet um pouquinho mais estável eu consigo gravar e liberar esse vídeo para vocês, sem que tenham muitas interrupções ou nenhum imprevisto. E se porventura a internet ficar ruim também, eu faço um corte no vídeo aqui e vida que segue está tudo ok. Mas então vamos lá galera, sem mais delongas, hoje a gente vai falar um pouquinho de como utilizar o CSS dentro do Elementor, como a gente fazer algumas estilizações, eu vou explicar um pouquinho do que é o CSS para vocês, como que ele pode ser aplicado dentro dessa ferramenta de trabalho nossa, que é o Elementor. O CSS ele é uma linguagem de, entre aspas, linguagem de programação, ele é na realidade uma linguagem de estilização de componentes em HTML, mas todo mundo comenta, chama de linguagem de programação, e que ela é utilizada para estilizar componentes, estilizar conteúdos de HTML mais especificamente. Então tudo que a gente sabe que existe hoje na internet, na web, utiliza-se um pouco de HTML, mesmo que utilize outras linguagens para gerar, como JavaScript, PHP, e por estar com o HTML envolvido, é necessário ter ali o CSS para fazer a estilização. Então é uma linguagem complementar ao HTML, que cuida ali de toda a parte visual e toda a parte estética dos projetos, das páginas, dos sites e dos sistemas que rodam na internet hoje em dia. Perfeito? Então essa é a, entre aspas, a definição, claro que é uma explicação muito rápida, mas seria então uma definição do que é o CSS e do para que ele serve. O CSS ele vem da utilização do HTML, da programação, mas como o Elementor ele é uma ferramenta bem versátil e que ele traz ali algumas possibilidades, né, da gente conseguir fazer algumas mesclas de código com os próprios widgets, então a gente acaba conseguindo utilizar o CSS ali dentro. Assim como muitas outras ferramentas hoje em dia da internet, né, de construção de páginas, construção de sistemas, ferramentas no-code, low-code, elas permitem também, né, você colocar, você inserir o seu código CSS, até mesmo o seu código HTML dentro dessas ferramentas, né, para dar um pouco mais de liberdade para nós programadores. Então esse seria aí um conceito um pouco mais básico do que é e como que a gente pode estar aplicando, né. Como que o CSS funciona em relação aos componentes, aos conteúdos, aos widgets? Vamos chamar de widget porque eu acredito que vai estar mais prático da gente relacionar aqui com o Elementor, né, mas eu também costumo chamar sempre de componente porque acaba ficando uma coisa um pouco mais puxada para o meio campo, né, fica tanto entendível para o lado do Elementor quanto entendível também para o lado da programação. Então todo o conteúdo que está ali dentro, né, que são os nossos componentes, quando você coloca uma imagem, um widget de imagem, você está arrastando um componente de imagem, você arrasta um título, é um componente de título, componente de texto, de texto, botão, botão e assim por diante, né. Então como que a gente entende o funcionamento do CSS em cima do Elementor, né, dentro do Elementor? Aqui tudo que a gente vê feito através do Elementor já vem com CSS por default, tá. Por padrão, o Elementor, ele já traz para a gente o conteúdo com CSS. Se nós fôssemos ver uma das páginas, né, igual essa daqui que eu tenho no meu domínio de testes, se nós fôssemos ver uma dessas páginas do Elementor sem a utilização do CSS, a gente vai ver como que ela ficaria. Deixa só eu desabilitar aqui que eu estava fazendo um teste com senha. A gente vai perceber que ela fica completamente, completamente descaracterizada, né. Coloquei uma senha padrão aqui só para fazer um teste. Então ela fica completamente descaracterizada. Como que a gente consegue visualizar uma página, qualquer página da internet hoje em dia, sem utilização de CSS? Existe uma extensão do próprio Google Chrome, que é a extensão de desenvolvedor, Web Developer. Eu vou instalar ela aqui para vocês verem. Deixa eu até conferir. Ela já estava instalada, eu só desativei ela. Eu vou ativar ela novamente aqui. Essa extensão você pode instalar no seu navegador também. Recomendo que você faça isso para você estudar, entender um pouquinho melhor do uso das linguagens de programação, caso você queira. E essa extensão aqui, ela permite que a gente faça o seguinte, eu vou ativar ela aqui e eu vou vir na guia CSS e eu vou desabilitar todos os estilos. E aí ele mostra para mim todo o conteúdo da minha página, sem a presença de CSS. Olha só, sem a presença de CSS. Ainda que algumas coisas aqui nessa página vai ter, entre aspas, CSS, porque foi escrito já junto com o componente. Na hora que colocou o componente, o código já estava integrado nele mesmo, então ele já fica com o CSS. Mas repara que a página está completamente descaracterizada. Completamente descaracterizada. Por quê? Porque eu desabilitei o CSS dessa página. Então isso aqui seria um HTML cru, um HTML puro. Eu não tenho a presença de nenhum tipo de estilo aqui dentro. Eu não estou estilizando a minha página. Tem uma imagem aqui? Sim, ela está bonitinha assim, porque isso aqui é uma imagem, é um PNG. Ele já veio bonitinho assim, mas quando a gente pega aqui um título escrito, a loja de informática com atendimento premium qualidade extrema, isso aqui estava bem bonito lá na página, mas por eu ter desabilitado o CSS, ficou horrível, ficou feio, não dá para entender absolutamente nada. Então ele trabalha em cima disso. Tenho a estrutura, que é o HTML, o CSS vem e faz toda a estilização desse conteúdo. Então quando eu venho aqui e habilito novamente, vou desmarcar aqui para ele desabilitar, então ele vai habilitar de novo, eu consigo visualizar normalmente o meu conteúdo bonitinho, estilizado, sem nenhuma dor de cabeça. Wesley, eu consigo ver o CSS das páginas? Eu consigo olhar o que foi escrito em CSS e estudar? Sim, você consegue. Clicando com o botão direito em cima de uma página, você pode selecionar essa opção aqui, exibir código fonte da página, ou pressionando as teclas de atalho do seu teclado, Ctrl-U, se você estiver utilizando o Windows, ou aqui pelo Mac, você pressiona Command-Option-U e ele vai abrir essa página aqui, que é todo o código HTML da tua página. Wesley, mas eu perguntei do CSS. Sim, mas o CSS vai estar aqui também. E o CSS pode aparecer de três maneiras dentro dessa página. A primeira maneira delas é essa daqui. Você vai encontrar o que a gente chama de tag, que é quando a gente encontra aqui, eu já expliquei isso em uma live lá atrás, nas primeiras lives de programação básica, quando a gente encontra esses sinais aqui, o sinalzinho de menor e maior, você vai encontrar uma tag style, e dentro dela, entre a abertura e o fechamento dessa tag style, você vai encontrar alguns códigos escritos. Isso aqui é CSS. Você também pode encontrar o CSS dessa forma aqui. Quando a gente tem uma referência a um arquivo de CSS. E você consegue identificar, porque você vai ver isso aqui, href. Normalmente vai estar em uma tag link com esse parâmetro aqui, indicando que esse link é uma folha de estilos, ele tem uma relação de folha de estilo com a sua página. E logo na sequência você vai encontrar um href, que é a referência de arquivo, indicando um arquivo com a extensão .css. Aqui nesse caso, ele está falando que é um arquivo de dash icons, então tem alguns ícones envolvidos. Aqui é da barra de administração, provavelmente do WordPress. E aqui nós encontramos alguns do próprio Elementor. E eu tinha comentado que o Elementor, quando eu arrasto um widget para a minha tela, ele já está trazendo ali para mim a estrutura de HTML daquele widget, já está trazendo para mim a estilização em CSS. Em alguns casos, quando são componentes, widgets mais complexos, como carrosséis, que envolvem mais animações complexas, ele também traz para mim ali uma estrutura de JavaScript, de alguns scripts envolvidos com aquele widget. Então ele sempre traz no mínimo HTML e CSS, que é a estrutura e o estilo, em alguns casos mais complexos ele traz também o JavaScript. Então por isso que eu já encontro aqui alguns CSS relacionados com o Elementor, ou com o Elementor Pro e assim por diante. E aí se nós clicarmos em cima desse link, ele vai abrir para a gente um outro arquivo que aqui ele só contém CSS. Diferente, né, diferentemente aqui ó, da tag style, que ela tem o CSS dentro dela, mas que eu preciso fazer a atribuição através de um HTML. Dentro dos arquivos CSS não, ele tem única e exclusivamente código CSS. Então aqui você consegue também abrir os arquivos CSS para olhar, para ver o que foi escrito e tudo mais. No entanto, isso aqui é tanto quanto bagunçado, né, principalmente quando você utiliza algum page builder, porque eles fazem um processo de compressão desses arquivos, então eles retiram todos os entries, que são as quebras de linha, todos os espaços desnecessários. Então fica um arquivo que a gente chama de minificado, que é um arquivo comprimido. E para você ler isso aqui, para você entender, fica muito complicado, fica bem difícil. Então a minha recomendação é que você nem tente fazer a leitura, o entendimento disso aqui, porque vai te dar muito trabalho, vai te gerar muita confusão e eu acho que não vale a pena o trabalho, tá? A outra maneira de você encontrar o CSS dentro desse código, dentro dessa página aqui do HTML, é quando você, vou até procurar aqui, né, você localiza algum widget e você vai encontrar dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu já vou encontrar, senão eu vou fazer uma pesquisa que eu acho que vai ser até mais prático. Eu vou fazer uma pesquisa que vai ser melhor. Quando eu encontro o nome style, que seria um parâmetro, mas só que aí ele não é uma tag style, ele é um parâmetro dentro de uma tag de HTML. Então aqui, por exemplo, eu tenho, vamos tentar identificar aqui, eu tenho um elemento SVG, eu tenho um componente SVG e aqui dentro dele, isso pode ser algum ícone, pode ser algum outro, sei lá, de rede social, geralmente os SVGs são utilizados para ícones, tá? Ou para imagenzinhas desenhadas dentro da nossa página. Mas então aqui você vai encontrar esse parâmetro style e dentro dele você vai encontrar algumas declarações de CSS, como por exemplo aqui, ó, visibility, hidden, position, absolute, left, menos 9.999, overflow, hidden, hidden, né, acredito que é a pronúncia correta. Então esse trechinho aqui, ó, ele está escrito em CSS. E como que é fácil de você identificar o CSS? Como você pode identificar ele de maneira muito prática, muito fácil? Sempre que você encontrar uma escrita seguindo esse padrão, o nome de uma propriedade ou de algum tipo de ação, de algum tipo de manipulação, e na frente, como essa ação, como essa propriedade vai ficar. Então aqui, por exemplo, visibility. Porra, é o inglês básico do básico, você simplesmente vai fazer uma tradução rápida ali. Visibilidade. Hidden, se você não souber do inglês, também você pode traduzir, que aí não é uma tradução tão direta assim, né? Mas o hidden vem de oculto, escondido. Então aqui ele está com uma visibilidade oculta, escondida. Posição, absoluta. Esquerda, menos 9.999. Então sempre que você encontra isso aqui, representa uma propriedade que vai manipular alguma coisa, algum estado, alguma ação do seu componente, do seu elemento, do seu widget mais especificamente, e seguido de dois pontos, como que essa ação, como que esse evento vai ser manipulado, esse estado vai ser manipulado. Então aqui no caso, o estado de visibilidade vai estar manipulado como oculto, escondido. O estado da posição como absoluto. E assim por diante. Sempre há uma propriedade indicando um estado seguido do seu valor, que é como ele vai manipular aquele determinado estado. Então, nas três variações, tanto aqui, no atributo style, quanto nos arquivos de CSS, quanto lá naquela primeira opção, aqui dentro da tag style, você sempre vai encontrar esse padrão. Propriedade, dois pontos, valor. Propriedade, dois pontos, valor. E um pontinho e vírgula, que isso aqui é bem característico de programação, né? Indicando que é o final daquela declaração, daquela propriedade no caso. Então isso aqui é importante, porque senão dá um erro violento. O programador sabe muito bem do que eu estou falando. Ponto e vírgula faz a gente sofrer muito de vez em quando, né? A falta dele, mais especificamente. Então aqui, ó, propriedade, dois pontos, valor. Se nós formos aqui, apesar de estar muito amontoado, a gente também encontra esse mesmo padrão. É que aqui eu peguei logo um CSS de ícone, né? Então ele está mais chatinho de entender. Mas vamos pegar um outro aqui, ó. Pronotes from change. Vamos abrir esse carinha. E vamos dar uma olhada. Ó, aqui também. Cadê? Deixa eu pegar alguma coisa que fique fácil da gente entender para eu falar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem uma palavra chamada fill igual none. Ah, tá. Mas esse aqui não está em CSS, mas poderia estar também. Fill dois pontos none. Aqui, ó. Quando algum elemento, não sei identificar exatamente qual que é, tá? Mas alguma coisa de notas e tudo mais. Quando um elemento estiver em foco, eu quero manipular o outline dele e o outline dele será none. Quando um determinado ponto aqui do Notable, Elementor, Elemente, o cursor, que seria o mouse, o íconezinho do mouse, eu quero transformar ele nessa URL. Então ele está passando uma imagem SVG aqui para transformar o cursor de um determinado elemento. E assim por diante. Então a gente sempre, sempre vai encontrar esse padrão, tá? A gente sempre vai encontrar esse padrão. Vamos tentar abrir esse outro aqui, ó. Esse não é do Elementor, mas é do WordPress, né? De tema clássico. Olha lá, algumas coisinhas básicas, ó. O background color, ou seja, a cor padrão do background, a cor de fundo, vai receber esse valor aqui, essa cor em hexadecimal. O border radius, que é aquela curvatura da borda, vai ser de 9.999. Box shadow, que seria uma sombra nenhuma. Então você consegue manipular diversos elementos, diversos estados, através do CSS. E aqui já foi também uma prévia para vocês entenderem de como é feita a escrita do CSS. Ela é sempre seguindo esse padrão. Você vai falar qual é o elemento que você quer manipular, qual é a propriedade, qual é o estado que você quer manipular desse elemento, e como que você quer deixar ele manipulado. Então a gente vai ver isso um pouquinho na prática aqui daqui a pouco. E agora vamos lá. Como que eu posso aplicar o CSS dentro do Elementor, dentro do WordPress mais especificamente. Eu vou mostrar uma coisa aqui do WordPress que eu não vejo muita gente mostrando, e realmente também não é muito, muito utilizado, mas eu acho um recurso bem interessante para alguns casos específicos. que é uma opção que fica dentro do painel do WordPress, não tem nada a ver com o Elementor, isso aqui vai ser independente do construtor que você estiver utilizando, que é essa opção aqui. Você vai em aparência personalizar. E aqui dentro dessa tela do aparência personalizar, você vai ter uma opção que é a opção do CSS adicional. E esse CSS adicional ele é interessante porque vamos imaginar que você queira fazer alguma coisa que vai ser aplicada para todas as páginas do teu site. Todas as páginas do teu site vão receber aquilo que você está manipulando, que você está estilizando através do CSS. Você utilizando esse CSS adicional aqui do personalizar, ele vai automaticamente aplicar para todas as páginas do seu WordPress. Não estou nem falando do Elementor, é do WordPress. Sejam essas páginas feitas com Elementor, com Div Builder, com WP Bakery, qualquer construtor ele vai aplicar para você. Então aqui ele tem a opção CSS adicional e aí tudo que você escrever aqui através de CSS ele vai buscar aplicar para o seu projeto inteiro. Aqui existe um pequeno detalhe que eu preciso falar para vocês. Pode ser que você escreva um código CSS e ele não seja aplicado, ele não entre em vigor imediatamente, imediatamente não, mas ele não entre em vigor assim que você escreve. Por quê? O Elementor, como a gente acabou de ver, ele já traz muita coisa de CSS escrita, muito CSS programado. Então pode ser que isso que você escreveu aqui em CSS, essa solicitação que você fez de manipulação, ela já esteja sendo feita pelo Elementor. Então ela vai estar tendo uma propriedade, uma propriedade não, uma prioridade na realidade, ela vai ter uma prioridade maior em cima do que você escreveu. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer de uma forma que você vai dizer, entre aspas, para o navegador que isso que você está escrevendo tem prioridade sobre qualquer outra coisa que já tenha sido escrita para aquele elemento. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Esse botão, não, esse botão não, mas esse botão aqui, muito provavelmente, eu não me recordo agora porque eu não tenho visto isso ultimamente no Elementor, tendo inspecionado o código dele. Mas normalmente esses botões aqui, que são os botões tradicionais da nossa página, eles são colocados aqui com uma tag A, que é a tag de âncora do HTML, que é a tag tradicionalmente utilizada para links. E vamos imaginar que eu queira falar para o HTML que todas as minhas tags A, elas vão ter uma cor de texto branca. Então reparem que aqui ele está seguindo uma cor azul e aí eu quero falar que todas as tags A vão receber uma cor branca. E o que eu vou fazer é que pode também não funcionar, tá? E eu quero mostrar exatamente isso para vocês. Então eu vou vir aqui e vou colocar que todas as tags A, elas vão receber a cor color, que é a propriedade da cor de texto, como cor branca, que é esse hashtag FFFF aqui. E reparem que não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque provavelmente o Elementor já tem um código especificando para essa cor aqui receber uma determinada programação. E não necessariamente é uma cor fixa. Ele pode falar, olha, receba a cor que o usuário programar lá no meu, na opção de cor. E aí ele vai receber. Então por isso que isso aqui não entrou em vigor. O que eu tenho que fazer para tentar fazer isso aqui funcionar? E ainda assim pode ser que não vá funcionar porque o botão é algo muito específico. Eu venho aqui e na frente do valor que eu defini para essa propriedade eu coloco um exclamação importante. Aí, olha só, eu achei que poderia não funcionar mas ainda assim acabou funcionando. Ele ficou branco. Por quê? Eu falei o seguinte, olha, eu quero que todas as tags A do meu documento, que é um documento HTML, eu quero que elas fiquem com a cor branca. Ele não deixou na cor branca porque o Elementor já tinha alguma especificação ali. Olha, todas as tags A dentro dos botões vão receber a cor que o usuário informar. Ok, então aquilo ali é um pouco mais importante. O Elementor é o Page Builder então tem uma prioridade muito maior em cima do que eu estou escrevendo. Mas eu posso vir aqui e falar, olha, HTML, navegador, esqueçam o que o Elementor falou e sigam o que eu estou falando porque eu sei o que eu estou fazendo e eu quero forçar isso aqui. Você vem e coloca um exclamação importante e ele vai esquecer tudo aquilo ali que foi escrito por outros CSS e vai seguir o que você solicitou. E isso aqui é importante de ser colocado aqui dentro desse CSS adicional caso você queira, como eu já disse, aplicar para todas as páginas do seu site. Então qualquer página que eu abrir aqui vai pegar esse código e vai processar ele jogando então a cor branca para todos os botões da página. Ok? Ah Wesley, como que eu sei quais são as tags utilizadas dentro das páginas do meu site, dentro das minhas páginas? Como que eu sei qual que foi a tag utilizada para essa imagem? Qual que foi a tag utilizada para esse texto? Eu não tenho esse conhecimento de programação. Tudo bem, não tem problema. Você vai utilizar uma ferramenta do seu navegador e esses atalhos que eu venho falando aqui pessoal, são relacionados com o meu ambiente. Com o Google Chrome, o Firefox pode ter um atalho diferente, o Safari pode ter um atalho diferente, o Opera, mas essas ferramentas hoje em dia elas estão presentes em todos os navegadores, que é a ferramenta do desenvolvedor ou também como muita gente chama o inspetor de código ou a ferramenta inspecionar também. Aqui no Mac, o atalho para você acionar a ferramenta do desenvolvedor é Command Option E. No Windows, você pode simplesmente pressionar a tecla F12 que ele já vai abrir essa ferramenta aqui. Provavelmente ele vai abrir desse jeito que vocês estão vendo aqui. Vocês repararam que o meu ele abriu rapidinho como se fosse um celular, e aí eu cliquei aqui em cima nesse desenho de dois dispositivos e os piticos aqui e ele voltou para essa formatação. É porque essa ferramenta do desenvolvedor ou inspetor de código, ele também permite que a gente simule a visualização de diferentes dispositivos. Então eu consigo também fazer já uma pré-visualização aqui de como que o meu site ficaria em diferentes tamanhos de tela. Só para vocês entenderem mais ou menos, tá? Mas esse não é nem o ponto do que a gente vai ver aqui nessa aula. O ponto é que aqui do lado ele mostra todo o código HTML, tá? De uma forma bem organizadinha e bem separada pelo que você está visualizando. quando você passa o mouse sobre um determinado bloco de código aqui, ele destaca, deixa eu colocar aqui no body, né? O body é o corpo da minha página, então é a minha página inteira. Se eu paro o mouse aqui em cima do body, ele seleciona, ele dá uma destacada para mim de onde está, digamos assim, englobando, né? Qual que é a extensão desse componente que eu estou parando o mouse aqui em cima. Então, olha lá, tag body que a gente pode ver aqui e ele está mostrando para mim que a tag body pega toda essa extensão azul. Ah, Wesley, quando eu passo o mouse no restante aqui não está mostrando. Por quê? Porque o código está colapsado, ele está compactado, ele está fechadinho. Uma outra forma e até melhor de você controlar e de você entender um pouquinho do que é cada pedaço da tua página é você clicando nessa setinha aqui, que é justamente o inspetor de código ou você pressionar as teclas Ctrl Shift C e aí você vai habilitar isso aqui, que é justamente o inspetor de código. E aí eu não estou clicando, eu só estou passando o mouse e aí tudo que você vai passando o mouse ele vai destacando e quando você clica ele trava aqui na lateral ou aqui no código o elemento que está utilizando, que está sendo utilizado para jogar esse conteúdo aqui dentro da tua página. Então, por exemplo, esse texto aqui, a loja de informática com atendimento premium de alta qualidade é um H2, é uma tag H2. Se eu repetir o processo, clicar na setinha e parar o mouse aqui em cima do botão, ele até já mostra um resuminho aqui para mim. Ele está utilizando uma tag A. Então, lembra do que eu falei? Tag A, color, é a tag A que é utilizada para os botões, que é a tag de link e assim por diante. E aí, com isso, você consegue visualizar quais são as tags, quais são outros conteúdos aqui que são as classes que a gente vai ver já já, que estão compondo esse componente, esse widget, esse elemento dentro da tua página. Então, vamos lá, agora que a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. Se eu quisesse fazer uma manipulação para esses botões aqui da minha página, para todos os botões via CSS, o que eu precisaria saber da minha página para conseguir fazer um CSS bem interessante? Somente a tag A? Não somente a tag A, por quê? Vamos lá, vamos pegar aqui dentro do Elementor e já vamos começar a fazer as coisas na prática. Como que eu coloco o CSS no Elementor? Eu vou fazer um CSS inicialmente que vai ser válido para a minha página inteira, não é para o site, é somente para a página, então as outras páginas não vão pegar esse CSS que eu vou fazer aqui. Você vai com a sua página aberta no Elementor, clicar aqui nesse ícone da engrenagenzinha no canto inferior esquerdo e você vai vir aqui na guia avançado CSS personalizado e aqui dentro você vai escrever o CSS. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que as minhas tags A dessa página, eu abro e fecho chaves que é para indicar que é um bloco de estilização para a tag A, ok? A estrutura do CSS ela é muito auto-explicativa, mas é sempre interessante a gente falar a teoria, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que todas as tags A da minha página elas vão receber a cor vermelha. E aí, novamente, reparem que nada aconteceu, não aconteceu absolutamente nada com nenhum dos botões que estão aqui dentro da minha página. Por quê? Porque o Elementor já tem uma série de códigos em CSS que fazem a estilização dos botões. Maravilha! Se você respondeu isso enquanto eu fiz a pergunta, você está captando a minha mensagem. Vou colocar aqui o exclamação importante. Aí, olha só o que aconteceu. Primeiro, ficou feio para burro, né? Porque o vermelho com o fundo azul ali ficou esquisito demais, mas aqui é só para a gente entender o que acontece, né? Ele mudou para os botões. Se eu rodar a minha página aqui, todos os botões eles pegaram a cor vermelha, mas, olha só quem mais pegou a cor vermelha. Aqui em cima, os links do meu menu. Por quê? Porque os links do menu também fazem uso da tag A. Então, se eu vier aqui e pegar o inspetor de código e clicar ou só parar o mouse aqui em cima, olha quem que eu já estou vendo ali, tag A. Aqui logo abaixo de onde está a setinha do meu mouse, dá para a gente ver também um resuminho. É uma tag A. Ah, Wesley, o que é esse ponto, elemento, item, ponto, elemento, item, anchor, com os tracinhos ali? Isso são justamente o que eu falei agora há pouco, as classes. E esses carinhas, eles também são muito importantes para a gente. Por quê? As classes, elas são formas de identificação e formas de individualização dos nossos componentes. Então, por exemplo, todos os itens aqui do meu menu, eles têm essas mesmas classes, elementor, item, e elementor, item, anchor. Então, eles têm essas mesmas classes. E reparem que essas classes, elas estão coladas, elas estão justamente junto com a tag A. Então, indica que esta tag A, ela recebe essas classes. Se eu clicar em cima de um deles aqui e olhar aqui no resuminho do lado, olha só, A, aí ele tem aqui o link, né, que vai para a seção de destaques e depois ele tem aqui na frente, deixa eu expandir um pouquinho mais para o canto aqui. Olha lá, class, indicando que são as classes e está aqui, elementor, item, e elementor, item, anchor. Então, está indicando que esta tag A possui essas duas classes. E uma coisa que é bem interessante é que quando ele representa, aqui nesse resuminho logo acima ali do próprio link mesmo, ele representa justamente a forma de escrita no CSS para representar isso que eu acabei de falar. Uma tag A que possui a classe elementor, item, e a classe elementor, item, anchor. Então, se eu vier aqui no meu CSS e falar, por exemplo, olha, a tag A que possui a classe elementor, item, e a classe elementor, item, anchor, recebe a cor vermelha. Os botões não ficam com a cor vermelha, nenhum deles ficou com a cor vermelha, porém, aqui em cima eles ficaram com a cor vermelha. Ou então, eu posso fazer o contrário. a minha ideia inicial era colocar a cor vermelha nos botões. Então, eu posso vir aqui e inspecionar os botões e ver, ó, que a tag A ela possui a classe elementor, button, link, elementor, button, elementor, button, size, lg. Eu preciso colocar todas essas classes? Não, não preciso. Se você quiser ser muito, muito, muito específico você vai colocar. Mas, por exemplo, eu posso simplesmente falar que é uma tag A que possua a classe elementor, button, link. e pronto, ele já vai entender. Eu estou falando button aqui para vocês verem exatamente como está escrito, mas é button, né? Então, ó, se eu vier aqui e falar que eu vou passar a cor vermelha para o texto das tags A que possuem a classe elementor, button, link, ó lá, aqui em cima no menu não pegou a cor vermelha, mas os botões pegaram a cor vermelha. E ainda assim, eu posso ir mais além, tá? Eu posso ir além, eu posso fazer de outras formas. Por exemplo, aqui eu posso ignorar a tag A, tá? Isso aqui é uma forma bem legal caso você não consiga entender muito bem esse lance de quais tags, né, representam os componentes. E eu posso vir aqui, ó, no meu botão, ok? No botão aqui, eu venho na guia avançado e eu venho aqui na classe CSS e eu crio classes que eu quero denominar. E aí ficam nomes que eu vou lembrar porque eu mesmo criei. Então, eu posso colocar aqui, ó, botão, traço, vermelho. Claro que você não vai fazer isso porque a cor do botão, do texto do botão, você pode vir aqui na guia estilo e alterar. Mas eu tô dando um exemplo pra vocês entenderem como que o CSS funciona. Então, eu coloquei aqui, ó, a classe botão vermelho e eu posso vir aqui no CSS avançado da página, no CSS personalizado da página e falar o seguinte, olha, os componentes que possuírem a classe ponto botão vermelho, né, o ponto aqui indica a classe, tá? Então, o ponto representa, olha, o que eu vou colocar aqui é o nome de uma classe. Eu quero passar a cor vermelha pra eles. Ah, Wesley, não pegou, mesmo eu colocando o important. Por que que não colocou? Aí agora entra uma questão um pouquinho mais técnica que eu vou explicar pra vocês. O próprio Elementor, ele cria uma cadeia, tá? Uma cadeia de códigos HTML. Então, quando eu coloco aqui tag botão vermelho, classe botão vermelho, eu não tô falando do link em si, da tag A. Eu tô falando dessa primeira divisão que é a divisão do Elementor, ok? Do Elementor. Então, eu tenho que vir aqui e ainda assim falar pra ele. Você vai acabar tendo que entender um pouquinho do HTML, tá? Pelo menos dessa identificação das tags aqui. Então, eu vou fazer uma inversão do que a gente viu agora há pouco. Eu vou falar, ó, dentro dos componentes que tiverem a classe botão vermelho, se eles forem links, né, se eles forem da tag A, você adiciona a cor vermelha. E aí sim, ele passa a cor vermelha pra lá. Então, você também pode especificar classes que você queira dar o nome, que aí fica mais fácil pra você lembrar ou você quer padronizar qualquer motivo que seja. Então, você consegue jogar por aqui. Beleza? Então, tá. Essa daqui é uma forma de você aplicar CSS dentro do Elementor. E essa forma aqui é onde você consegue especificar CSS para todos os componentes da tua página. Agora, vem uma outra possibilidade. Ah, Wesley, eu quero passar a cor vermelha, mas só pra este botão. Eu não quero passar pros outros da minha página. Então, o que você pode fazer? Você vai editar esse widget e você vai vir aqui na guia avançado dele, quando você tá editando ele, e você vai vir aqui, ó, CSS personalizado. E aí, o Elementor, ele criou uma forma de você conseguir identificar, de você conseguir apontar para este próprio, né, para o próprio elemento, o próprio widget que você está editando através da palavra seletor. Só que essa seletor aqui, ela tá traduzida automaticamente pro português, que na realidade você utiliza o inglês selector. Então, você vai colocar aqui o selector tag A, porque o selector está falando sobre o elemento, sobre o widget, aquela divisão primária que eu mostrei pra vocês. e você vai colocar que todas as tags A que estiverem dentro deste widget que eu estou editando vão receber a cor vermelha. E agora, não precisou colocar o important. Wesley, por que não precisou colocar o important? Porque quando eu utilizo a tag, a tag não, né, quando eu utilizo o identificador selector, eu já estou dando uma espécie de prioridade pra esse código aqui, certo? Então, ele já tá meio que passando por cima das outras personalizações que o próprio Elementor havia feito. Então, essa é uma forma bem interessante de você aplicar o código CSS dentro da tua página, dentro dos teus elementos também, ok? Beleza. Ok, então aqui, conteúdos básicos, conceitos básicos explicados. Wesley, como que eu posso aprender CSS pra colocar dentro dos meus componentes? Primeiro de tudo, você não vai precisar de CSS pra tudo que você quiser estilizar. Por quê? Porque muita coisa você consegue estilizar aqui por dentro da própria interface do Elementor. Como eu disse, esse exemplo da cor foi um exemplo que eu dei só pra vocês entenderem como que funciona a inserção do CSS, mas eu não preciso fazer CSS pra trocar a cor. Se eu quiser trocar a cor, eu venho aqui na cor de texto, na propriedade, e eu venho e altero da forma que eu quiser. É muito mais prático. Mas caso você se depare com uma coisa que você não tá conseguindo encontrar a propriedade aqui, nem nada do tipo, o que você vai fazer? Google, meu velho. Google. Você vai pesquisar no Google o que você quer fazer através do CSS. Por exemplo, dá pra fazer isso aqui pela interface do Elementor, mas tem muita gente que não conhece, né? E se eu quisesse, por ventura, rotacionar esse botão, deixar ele meio quebradinho, meio rotacionado? Eu poderia vir aqui no transformar e eu tenho aqui uma opção rotacionar. E aí eu poderia fazer uma rotação dele. Talvez você nem sabia da existência dessa propriedade, já fica sabendo agora. mas e se por ventura eu não souber onde fica essa propriedade, não lembrar dela no momento e, sei lá, ou até mesmo eu quiser fazer ela com o CSS só pra treinar um pouquinho mais do que eu tô aprendendo? Você vai vir aqui no CSS personalizado, ok? e você vai vir aqui e vai pesquisar no Google. Rotacionar elemento com CSS. Você vai fazer essa pesquisa. A minha sugestão é que você comece a trabalhar um pouco dessas pesquisas no inglês, porque vai ficar muito mais prático e muito mais fácil de você encontrar resultados mais assertivos. Ou então você vai fazer a pesquisa como how, eu sempre falo, que é o how to, how to rotate with CSS. Como rotacionar com CSS. Pode fazer umas pesquisas meio chulas, meio bagunçadas assim mesmo, que geralmente o Google vai entender as palavras-chave e ele vai trazer pra você, travar não, ele vai trazer pra você resultados assertivos, tá? E eu gosto muito desse site aqui, o developer.mozilla, porque ele traz a solução pro teu problema e ele ainda te mostra uma explicação, uma documentação daquilo que você tá fazendo. Então, por exemplo, se você quiser rotacionar um determinado elemento, você pode utilizar essa propriedade rotate através do transform, a propriedade transform com o elemento rotate, com o evento rotate. Então, se eu quisesse, por exemplo, rotacionar ele 90 graus, eu faria dessa forma. Transform, rotate, 90 deg. Esse 90 deg seria, na realidade, 90 degrees, né? Que seria 90 graus. Então, você vem aqui, copia esse código e faz uma mescla com isso que eu acabei de te explicar aqui. Ah, eu quero rotacionar esse cara? Ah, eu não preciso rotacionar somente a tag A. Eu posso, neste caso em específico, rotacionar o elemento inteiro. Então, eu venho aqui, selector, rotate, né? Transform, rotate, 90. E aí, ele vai rotacionar pra gente. Ah, não, eu não quero rotacionar 90, quero rotacionar menos. Então, você vem aqui e coloca, por exemplo, 5. Ou, menos 5. E aí, ele rotaciona pra você da forma que você solicitou. Então, é baseado sempre numa questão de pesquisas. Então, você vai pesquisar o que você quer fazer e ele vai trazer pra você o resultado. Uma coisa que eu acho muito legal, aí, nesse caso, você tem que fazer com o CSS, não tem como você fazer com o próprio Elementor, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, uma cor de fundo. Eu já expliquei isso em lives passadas, mas vamos mostrar aqui de novo pra vocês entenderem. Eu falei que teriam casos práticos, né? Aplicações práticas, então vamos fazer. Vou colocar uma cor de fundo bem transparentezinha e pra ficar uma coisa bem bonitinha, eu vou colocar um padding aqui de 80 pixels. Eu coloquei aqui, ó, uma espécie de quadro, né? Branco, transparente, em volta dessa nossa coluna. E tem um efeito muito legal que muita gente tem utilizado hoje em dia no Elementor, que é aquele efeito de deixar isso aqui borrado, que fica parecendo vidro. Esse efeito, ele, pelo menos a primeira vez que eu vi ele sendo aplicado, eu vi num vídeo do YouTube, da gringa, que o YouTuber chamava aquilo de efeito glassmorphism, né? Que seria uma espécie de glassmorphismo, né? Que seria um vidro, uma mescla de vidro, é algo desse sentido. E, na realidade, aquilo ali, o que que é? É um efeito embaçado, é você deixar o fundo do seu elemento embaçado. Então, o que que eu posso vir aqui e pesquisar? Eu posso vir aqui, você pode fazer uma pesquisa desse jeito também, eu antigamente eu pesquisava dessa forma, CSS, dois pontos, blur, background. Eu quero fazer um blur, que é um borrão, somente no background. Eu não quero borrar a minha seção inteira, os itens que estão dentro dela, eu quero borrar somente o fundo da minha seção. Então, eu venho aqui, CSS, blur, background. Aí, ele vai mostrar aqui, how to create a blurred background. e este é outro site que eu gosto muito de consultar, que é uma espécie de mini curso que também tem uma documentação, que é o W3 Schools. E esse site aqui, ele vai te mostrar como fazer um background borrado. Olha lá como é que ele está mostrando. E aí, você vai ver aqui uma composição HTML e depois, um pouquinho mais para baixo, ele vai mostrar para a gente alguns, alguns códigos aqui que podem ser utilizados. Um dos códigos que ele está mostrando aqui é esse, Filter Blur e WebKit Filter Blur. Se você tentar aplicar isso aqui, dentro do seu CSS, eu vou mostrar para vocês aqui, Selector e vou colar. Ele vai causar esse efeito, ele borrou também o conteúdo, o texto, a imagem, o botão, que foi o que eu falei que eu não gostaria. Isso pode muito bem acontecer, você procurar por um termo e o resultado não ser 100% assertivo. Faz parte, é uma pesquisa, você tem que testar e ver se funciona. Então, no caso, esse cara aqui não funcionou. No entanto, a gente já aprendeu, ou melhor, vocês já aprenderam como que faz agora para deixar todo o conteúdo de uma sessão borrada, caso você precise. Essa semana, eu tive que fazer isso no site de uma cliente. Nós fizemos uma sessão de preço, com três preços, lote 1, lote 2, lote 3, o lote 1 visível e os outros dois lotes dessa forma, todo borrado, com o conteúdo. É dessa forma. Então, aqui a gente acabou de aprender como que eu faria para deixar todo o conteúdo da minha sessão borrado. Mas não é isso que eu quero. Então, nós vamos descartar esse aqui e nós vamos pesquisar por outro resultado. Aí, nós temos aqui de novo o developer Mozilla, que eu falei que é uma ótima referência e ele tem uma propriedade diferente, backdrop filter. Backdrop, background, já tem um pouquinho mais de relação. Então, pode ser que seja esse resultado. E ele mostra aqui, backdrop filter, blur, 10 pixels. E olha aqui o exemplo que ele está mostrando. Justamente o que eu quero. Eu quero borrar o fundo, mas não quero borrar o texto, o conteúdo. Então, provavelmente vai ser esse conteúdo aqui. E ele está mostrando para a gente alguns exemplos que eu posso fazer. Ok? Então, beleza. Vou copiar isso aqui, esse primeiro exemplo. Ele tem alguns outros aqui, mas vou pegar o primeiro exemplo e eu vou colar aqui dentro do meu CSS. e olha lá que agora sim o resultado foi exatamente o que nós esperávamos. Ele borrou o fundo, mas ele não borrou o conteúdo. Então, maravilha, perfeito. Era exatamente isso que eu queria. E aí, para você aumentar ou diminuir a intensidade desse borrão, você vai trabalhando com esse número aqui. Então, 10 pixels. Pô, ficou muito borrado, eu queria um efeito um pouquinho mais light, um pouquinho mais sutil. Você vem aqui e coloca, por exemplo, 5. Ah, metade dele. Ah, legal, já deu para perceber, mas ainda está uma coisa um pouquinho fraca demais, talvez um pouquinho mais alto. Vem aqui e coloca 8, 6, 7. Você vai manipulando para você ver como que fica. uns 7 pixels. Ficou bem legal, que é justamente a intensidade do borrão. E isso também, ele pode ser aplicado com uma cor de fundo 100% transparente. Funciona também. É que quando você aplica uma transparência, você consegue ressaltar, você consegue destacar um pouquinho mais esse borrão que está aqui. Então, é um pouquinho mais interessante para que a gente consiga um efeito mais visível, que traga um pouco mais de destaque e que dê um pouco mais de representatividade para aquilo ali que você está fazendo. Beleza? Então, esse é o código para que você faça esse tipo de efeito. É uma das coisas que dá para fazer. Existem muitas outras, mas aqui está um exemplo prático que a gente pode utilizar. Beleza? Uma outra coisa que dá para fazer também, apesar de não ser tão comum assim, é você trocar a cor dos elementos quando a gente passa o mouse em cima. Isso é muito comum para o botão, mas novamente, o botão nós já temos aqui, que inclusive é o nome que a gente vai precisar utilizar, que nós temos aqui a propriedade, as propriedades dentro do hover, que é justamente isso. Quando eu passo o mouse em cima, ele ativa esse evento hover. Então, eu quero trocar a cor de fundo do botão para vermelho. Então, quando eu passo o mouse em cima, ele troca a cor do botão para vermelho. E isso pode ser feito também com CSS. Por exemplo, aqui no texto, eu acho que não tem. Não tem realmente uma cor do texto hover, com o botão, com o mouse passando por cima. E se eu quisesse trocar a cor desse texto quando eu passo o mouse em cima? Então, o que nós faríamos? Eu viria aqui no avançado, no CSS personalizado, e colocaria aqui, selector, dois pontos, hover, já vou explicar para vocês, ou melhor, selector H2, porque eu quero trocar a cor do H2 dentro desse conteúdo, dois pontos hover, e aí eu coloco aqui, color red. E aí, quando eu passo o mouse em cima, nada acontece. se eu colocar aqui um important, agora foi. Eu só dei uma paradinha aqui para eu conferir se eu não tinha digitado nada errado. Mas então, era realmente a falta do important. Então, com o important, ele já troca aqui para mim. Então, legal. Beleza. Por que eu coloquei aqui esse dois pontos hover, e não coloquei apenas hover? Esse dois pontos, ele indica que eu vou trabalhar com o que nós chamamos na programação de pseudo eventos. Por que pseudo eventos? O passar o mouse em cima, para nós seres humanos, é um evento. Eu estou criando um evento de passar o mouse em cima. Mas para a programação CSS, não existe evento. Ela trabalha apenas com o estado, sim ou não. Ou ele está com uma cor, ou ele não está com aquela cor. O evento não existe para o CSS. Mas, como a programação, ela foi sendo exigida, a tecnologia foi exigindo isso da programação CSS, eles criaram esse recurso para não falar que é um evento, porque, em tese, na teoria, o CSS não aplica em eventos, ele não tem suporte para eventos, eles criaram um pseudo evento, que é tipo um evento, que é aqui, então, através do dois pontos. Então, o dois pontos hover indica quando eu estiver passando o mouse em cima desse H2, ele vai trocar a cor. Então, sempre que você quiser trocar a cor de algum componente, você pode vir aqui e colocar um dois pontos hover que ele vai efetuar a troca. Beleza. Agora, vamos lá. uma coisa um pouquinho mais específica. Eu mostrei para vocês aqui essa questão do seletor aqui pelo inspetor de elementos, a seleção pelo inspetor de elementos, mas tem um pequeno detalhe. Algumas coisas, você precisa fazer teste e você precisa ir um pouco mais a fundo, certo? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui ícone, ícone, ícone. Temos alguns ícones aqui. Vamos imaginar que, por algum motivo, eu quisesse manipular a cor ou eu quisesse manipular o tamanho, por exemplo, vamos pegar o tamanho desses ícones aqui, dessa lista, ou de um deles apenas, se eu viesse aqui com o inspetor de elementos e colocasse o mouse aqui em cima, aqui, por essa parte do HTML, você faria o quê? Você pegaria a tag i e você veria as classes que estão aqui dentro. Só que essa é uma forma muito, muito, muito característica da programação crua, sem o envolvimento dos page builders, dos construtores. Quando a gente trabalha com um construtor, nós temos que levar em consideração que ele sempre traz esse monte de código junto e que, às vezes, você aplicar somente na tag e na classe que está nela não vai te trazer o resultado que você quer. É meio abstrato isso que eu falei? Sim, mas é exatamente isso. Você aplicando somente na tag e na classe dela própria pode não trazer o resultado que você quer. Por quê? Porque o page builder ele traz toda uma estrutura um pouco mais complexa de conteúdo HTML. Então, qual que é a minha recomendação para vocês? Você pode utilizar normalmente aqui em cima para você olhar as classes e tudo mais. É legal para você entender a estrutura, mas uma forma muito, mas, muito, mas, muito assertiva de você bater exatamente em cima daqueles componentes é você utilizar aqui a parte de baixo, tá? A parte de baixo desse inspetor de elementos aqui, que é justamente a parte dos styles. Esse código que é mostrado, que é exibido aqui embaixo no styles é justamente o código do Elementor na parte do CSS. Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, trocar a cor de todos estes itens, de todos estes ícones ou o tamanho, no caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui olhar na parte de estilo e verificar onde que o Elementor está aplicando o tamanho. Ah, Wesley, como que eu faço para descobrir o tamanho? Eu não lembro, eu não sei de cabeça. Primeira coisa, galera, isso você vai decorando, você vai sabendo com o tempo, tá? Mas você sempre pode ver através das pesquisas e outra. O que você pode fazer? Você pode simplesmente vir aqui, sair clicando na frente desses conteúdos aqui e editando eles para ver o que ele vai alterar ali. Então, por exemplo, tem aqui a propriedade Color e está com um negócio aqui, var não sei das quantas. Você vem, clica aqui na caixinha da cor e troca. Ah, não, isso aqui troca a cor. Se for a cor que você quer trocar, fechou. É isso aqui que você vai utilizar. É esse bloco aqui. Agora, se for, por exemplo, o tamanho. Ah, o que eu tenho aqui? Tem um tal de Widget. Widget vem do inglês largura. Então, se eu vier aqui nessa largura e colocar ao invés de 1.25EM, deixar 10EM. Ele trocou o quê? O espaço. Então, ele deu uma largura do espaço do ícone, mas não do ícone em si. Então, não é aqui. Pode dar um ESC, ele cancela o que você testou. Ah, eu tenho aqui um Font Size, tamanho da fonte. Ah, não é aqui porque fonte é texto. Galera, testem tudo. Especialmente se você ainda está começando, vai ter coisa que você vai achar que não é e é. E vai ter coisa que você vai achar que é, mas não é. Porque programação tem dessas, né, tem desses trickzinhos aí, tem dessas pegadinhas. Então, aqui, por exemplo, Font Size é exatamente o tamanho do ícone. Por quê? O ícone, ele é colocado, ele é criado dentro do HTML através de uma fonte. Então, se eu vier aqui nesse Font Size, ele está com uma variável já vinda lá das propriedades do Elementor. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 15 pixels, ó, ele mudou o tamanho. Se você voltar um pouquinho no vídeo e dar uma olhadinha bem na hora que eu mudei, ele mudou o tamanho ali. E conforme eu for aumentando, ó, ele vai aumentando o tamanho. Então, é exatamente aqui que eu preciso focar para trocar o tamanho dos ícones dessa minha lista. Então, o que você pode fazer? Você pode usar isso aqui de duas maneiras já. Você já pode vir aqui e testar o tamanho que você quer. Então, você vai vir aqui e vai olhar. Ah, eu quero um tamanho de 24 pixels. 24 pixels chegou num tamanho legal que eu gostaria porque o tamanho original dele que estava muito pequenininho, tá? Lembrando que isso também é um exemplo apenas para você entender como utilizar a ferramenta porque o tamanho do ícone você pode mudar lá dentro do Elementor. Mas, então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse grupo de propriedades, ó. Esse grupo de classes, no caso, ó. .elementor widget, .elementor icon list, icon list, icon, na verdade. E, então, você vai pegar isso aqui, vai copiar, botão direito copiar e lá no Elementor você vai vir aqui neste elemento, neste widget, na guia avançado, no CSS personalizado e você vai colocar selector e você vai colar. Beleza. Ele colou o quê? Toda a trilha que ele tem que caminhar até chegar nestes ícones aqui. Ok? E aí você vai colocar fonte size 2.24 pixels. Pô, Wesley, não alterou. Beleza. Porque aqui eu vou jogar mais uma dica pra você. Normalmente, essa primeira classe que ele coloca é justamente a classe que é referente ao selector. Então, você ignora ela e aí pronto, olha lá. Olha que interessante, né? A primeira classe é justamente o próprio selector. Então, eu venho aqui e falo, olha, este seletor, este único item, quando tiver um Elementor Icon List Icon, com a letra I, com a tag I, você vai aplicar um font size de 24 pixels. E aí, ele alterou pra mim o tamanho. Então, a dica é, venha aqui e pegue essas classes, excluindo normalmente a primeira, eu tenho o costume de utilizar as últimas, tá? Eu sempre vou pegando as duas últimas, três últimas no máximo, que eu sei que elas vão referenciar ao item que está lá dentro dessa estrutura gigantesca de HTML aqui. Então, eu já pego logo as últimas, duas ou três últimas, que eu sei que vai funcionar perfeitamente bem junto com o selector. Mas, essa primeira aqui, geralmente, é a garantia de exclusão, porque ela, 99,9% das vezes, é o próprio selector. Então, eu venho aqui, retiro a primeira classe, pego isso aqui e jogo nas propriedades que eu quero alterar. Já poderia aproveitar também e trocar a cor, se fosse o caso. Ah, quero vir aqui e trocar a cor para um vermelho também. Olha lá. Colocando o important, ele já troca também. Então, assim, nós vamos conseguindo colocar esses conteúdos aqui dentro, certo? Nós vamos conseguindo fazer essas alterações. E aí, você vai sempre mesclando. Joga o dois pontos hover para jogar o efeito só quando você passa o mouse em cima. Você pode utilizar uma estrutura um pouquinho mais, um pouquinho menos complexa. Você pode utilizar aqui também, na guia avançada da página para aplicar para todos os elementos. Então, por exemplo, se eu tivesse vindo aqui e tivesse colocado diretamente esse blocão aqui, opa, fiz algo errado aqui, né? E tivesse colocado aquele blocão inteiro e feito o widget 24 pixels, não foi por algum motivo. o widget não, né? Eu fiz o erro que eu fiz aquela hora, né? É gravação, mas eu vou deixar isso aqui para mostrar para vocês que às vezes a gente erra mesmo, tá? Ó, então, vamos lá de novo, bonitinho, é o font size, né? Falei aquela hora que o widget não era a fonte, né? Mas cometi a mesma gafa. Olha lá, Elementor Widget, Elementor Icon List, ele vai funcionar para todas as listas que estiverem no meu site desse tipo aqui. Não, na minha página, na verdade, né? Não tenho nenhuma, mas eu vou mostrar aqui na prática para vocês que se eu tivesse uma outra lista dessa daqui, o tamanho dele seria o mesmo. Isso por quê? Porque eu apliquei o CSS no CSS personalizado da página. Se eu tivesse utilizado esse formato no CSS personalizado do widget, fazendo lá o uso do selector e utilizando aqui a classe, essa teria recebido o código e essa daqui não. Vou aumentar um pouquinho mais para vocês verem, 40 pixels, olha lá. Por quê? Porque eu utilizei o selector indicando que é somente neste item e não nos outros. Beleza? Então, galera, essa daqui é uma ideia inicial para vocês entenderem como que funciona a aplicação do CSS, partindo do princípio do que é o CSS, como ele é aplicado no HTML, como ele é aplicado no Elementor e algumas formas de vocês aplicarem dentro do projeto de vocês. Eu vou fazer em uma outra live, uma live já um pouco mais focada nos códigos que eu normalmente tenho utilizado para vocês já saberem coisas mais práticas, como por exemplo, um código que eu vi há um tempo atrás, se eu não me engano foi o Otton Ciparone mostrando como que fazia para trocar as cores, trocar a cor dessa barra de navegação. Pô, fica muito legal, fica muito bacana, dá um ar diferente para o seu projeto. Então, é um código que eu já deixo ele guardadinho comigo lá e quando eu preciso eu utilizo. Tem o próprio código, esse mesmo que eu mostrei para vocês aqui, de fazer o blur dentro do fundo de uma determinada seção, de um determinado bloco e assim por diante. Tem vários outros, tem vários outros códigos que eu sempre utilizo no meu dia a dia para coisas mais específicas. Tem um código que ele aplica, é que nessa página eu acho que eu não tenho nenhuma foto, nenhuma imagem que seja PNG. Ah, essa daqui por exemplo, para eu aplicar um brilho ou uma sombra em volta do conteúdo da imagem e não no quadrado do widget, porque se você vier aqui e colocar uma sombra na imagem, vai aparecer, vou até mostrar para vocês, sombra do bloco, vou colocar uma cor branca, vou deixar ela bem forte, deixa ela bem forte e vou colocar um borrão meio grande. Olha lá, olha o que acontece, apesar de eu ter feito isso dentro do widget da imagem, ele não coloca um brilho entre as letras, o ícone aqui e tudo mais, não, ele joga no quadrado do widget e aí, para você aplicar isso na imagem, nas letras, no ícone aqui, você tem que usar via CSS, porque é uma coisa mais avançada. Tudo que vai ficando mais avançado e mais complexo vai exigindo cada vez mais a necessidade do CSS. Tudo que é mais simples, mais básico, mais genérico, você consegue fazer através das propriedades do Elementor. É mais ou menos uma regra nesse sentido. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que você tenha conseguido compreender toda a parte básica dos conceitos e até mesmo a aplicação. Espero que o que eu mostrei para você já sirva para você aplicar no seu dia a dia com alguns macetezinhos aí que você já tenha vontade. Nunca se esqueça de você pesquisar, os dois sites que eu mais utilizo são esses dois que eu mostrei que eu abri aqui, o Developer Mozilla e o W3 Schools. Então, faça sempre essas pesquisas, vai no Google, joga, testa, isso é importante demais, teste muito, porque sem o teste você não vai conseguir descobrir aquilo que realmente você precisa para o seu projeto. E, claro, como sempre, se você tiver alguma dúvida, se você ficou com alguma curiosidade, deixa nos comentários aqui desse vídeo que eu tento te responder ou então manda para mim lá no Instagram, no meu direct, ou nas caixinhas de perguntas que eu vou abrindo ao longo das semanas e a gente vai trocando uma ideia e eu tento te ajudar de alguma forma. Se você conhece alguém que pode precisar desse conteúdo, que possa ter interesse, não deixa de compartilhar esse vídeo, também lembra de se inscrever aqui no canal para dar aquela força e para manter esse meu projeto das lives aqui sempre ativo. E, como sempre, eu espero ver você aqui na próxima semana, na próxima live e se tudo correr bem, vai ser uma live ao vivo mesmo se a internet dessa vez colaborar. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela compreensão de vocês também e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!